Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Quanto além do que eu possa ter Eu que sempre fui tão gostoso Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu vou Seja meu amado, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Vem viver a vida só de amor Vem viver a vida só de amor Olha, você vive tão distante Um plamento que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra saber Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amado, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida Seja meu amado Seja meu amado Amém.